O que? O canal tá ficando muito grande pra fazer umas coisas assim de graça. Vamos começar a cobrar, né? Ah, então. Nem a porra da Natura deu um kit pra gente, hein? Será que vai dar? Acho que sim. Vai dar nada. Esses caras são monibaca. Eu vou chegar neles no Twitter da Guaquila e falar Pô, dá um kit pro Zé, que não sei o quê. Não, dá um kit não. Fala assim, porra, fazendo um merchan de graça. Não ganhando nem uma bala. Vou fazer mesmo, sério. Bom, pode ir? Pode ir. Tá gravando? Tá gravando. Pra você que quer saber mais informações sobre franquias na área de beleza, hoje eu vou falar pra vocês 7 opções de franquias pra você investir na área de beleza nesse ano, hein? Fala galera, meu nome é José Fuji, sou sócio da Guaquila e da Interbiz. Esse canal é pra você que quer saber tudo sobre o mundo das franquias. Acompanha que toda quinta-feira, às 11 horas da manhã, a gente vai ter uma novidade quentíssima pra você se tornar um expert em franquias. Hoje eu vou dar pra vocês uma super dica. Pra você que quer melhorar o resultado do seu negócio, quer potencializar ou quer melhorar o processo de decisão, recomendo você fortemente a fazer o estudo de Geomarket. O que é o estudo Geomarket? O que dá pra fazer com ele, né? Então pra você que quer expandir, você quer abrir uma nova unidade, seja ela franqueada ou uma unidade própria, você conhecer onde que seriam os melhores locais, levando em consideração renda, população, polos geradores de fluxo, enfim, tem uma porrada de informação, são mais de 250 bases de dados pra ajudar você a tomar a melhor decisão. Quanto custa você abrir um negócio no lugar errado? Quanto custa você fechar um negócio? Extremamente caro, né? Então você pode investir nesse estudo pra você ter mais informações. Se você tem uma indústria, por exemplo, definir melhor a rota e os territórios da sua equipe de vendas pra você ser mais assertivo, você gerar mais resultado. Se você é da área de marketing, área de estratégia, pra você definir, por exemplo, calcular market share, saber qual que é a sua penetração, entender um pouco mais o público no entorno pra definir qual é o mix de produtos ou qual é a estratégia de divulgação que você tem que fazer de forma mais assertiva dentro do território que você está atuando. Então eu vou deixar aqui pra você um link de um ebook completo pra você saber tudo sobre Geomarket, Geomarket, baixa lá que você vai ficar fera nesse assunto. A primeira franquia que eu trago hoje pra vocês é o mundo das sobrancelhas. Já deve ter ouvido falar, esse mercado de sobrancelhas, de cílios, enfim, que cuida da beleza, da estética do rosto, tem avançado muito nos últimos anos. Já ouviu falar Tiburcio? Fala já. Você já fez alongamento de cílios, Tiburcio? Não, isso não, né, Zé? Não, fala a verdade, vai. Não, tá zoando. O Tiburcio já fez e ele não quer contar pra vocês, mas beleza. Uma hora eu vou mostrar pra vocês o cílio que ele fez alongamento de cílios, tá fantástico, gente. Bom, vamos lá, mundo das sobrancelhas é exatamente isso, ele cuida da beleza do rosto, da face. Então ele faz alongamento de cílios, design de sobrancelha, ele faz a manutenção lá, ele faz a micropigmentação. Tem uma série de serviços voltados a esse tipo de foco que é a estética da face das pessoas. Esse negócio foi fundado por duas empresárias que vieram do ramo financeiro, largaram o seu emprego pra poder se dedicar e entrar de cabeça nesse mundo da beleza. Uma história bem bacana, uma história linda aí pra vocês. Então se você quer investir nesse segmento que é focado no cílios, na sobrancelha, está muito em moda agora, mulherada agora, descobrindo esse tipo de serviço, né? Principalmente pessoas da classe B e C e essa marca é focada justamente nessa faixa da classe média, classe B e C. É uma excelente opção pra você pensar de abrir na sua região, no seu bairro, na sua comunidade. Nós estamos falando do investimento total cerca de R$98 mil, um faturamento médio em torno de R$40 mil, um prazo de retorno que gira em torno de 18 a 24 meses e um RODS que eles cobram de 5% sobre o faturamento bruto. Vou deixar aqui pra vocês um link pra que você possa entrar em contato com o time pra poder passar mais informações sobre o mundo das sobrancelhas. Eu tenho certeza que você vai adorar esse negócio. A segunda franquia que eu trago hoje pra vocês é a Pozé Beleza Expressa. Ela foi fundada em 2009 em Goiás, lá no centro-oeste, e que oferece um mix de produtos e serviços voltados tanto à beleza masculina quanto à beleza feminina. É óbvio que o foco principal é feminino, mas também eles oferecem uma linha de serviços e produtos para o público masculino também. O foco principal, um dos diferenciais da clínica é a depilação com cera com método menos dolorido. Então eles desenvolveram lá um método, alguns produtos, enfim, um protocolo que a gente chama de atendimento que permite com que o cliente ou a cliente tenha menos dor durante a depilação. Tiburcio, conta pra gente, é muito dolorido mesmo fazer depilação? Nossa, Zé não tá falando nada com você. É bem dolorido, né cara? Bom, enfim, eu não sei o Tiburcio que tá falando, né? Mas enfim, a Pozé, ela ganha o prêmio de seno de excelência desde 2015, todos os anos, e já tem mais de 50 unidades espalhadas no Brasil inteiro. Então se você quer uma operação que atende ter esse mercado principalmente de depilação voltado ao público feminino, mas também para o masculino, que talvez seja essa uma das grandes sacadas, essa pode ser uma boa opção pra você. O investimento não é tão baixo assim, nós estamos falando do investimento de R$196 mil aproximadamente. O prazo de retorno acontece entre 24 a 36 meses. Eles cobram uma taxa de publicidade fixa de R$500 por mês. Pra que serve a taxa de publicidade? Pra poder investir dinheiro no marketing institucional, pra promover a marca. Então quando eles contratam lá um artista, um assessor de imprensa, ou faz algum tipo de trabalho institucional da marca, eles utilizam esse fundo pra poder bancar essas ações. Um royalties de 6% sobre o faturamento e um lucro líquido segundo o franqueador, estimado em torno de 15 a 28% sobre o faturamento. Então é uma boa opção de franquia lucrativa nesse ramo da beleza. A terceira franquia que eu trago hoje pra vocês é a Pink Lash. A Pink Lash é uma franquia de extensão de Sirius que nasceu em São Paulo em 2017. É uma marca aí queridinha dos famosos, já teve alguns famosos que já investiram na marca. Tem o Bela Graciani, a Fabi Santina, Dani Russo, Aline Mineiro e até o goleiro do Palmeiras, o Everton, que também já investiu nessa franquia. O investimento total dessa franquia gira em torno de 35 mil reais pro modelo com uma poltrona. Até onde eu entendi, você pode ir modulando a expansão do seu negócio com outras poltronas. Então se você começa com uma, depois você pode comprar a segunda, terceira, quarta e você vai avançando, investindo ao longo do tempo. Isso pode ser uma grande vantagem nesse processo. Um faturamento médio mensal de 15 mil reais de uma poltrona. Lucratividade que gira em torno de 40%. O royalties é de 1.250 reais por poltrona. Então você paga um royalties fixo pelo número de poltronas que você tem. Então se você tiver 10 poltronas, você vai pagar 10 vezes esse valor. E o retorno estimado em torno de 10 a 12 meses. Então se você quer uma franquia diferente, com investimento barato e que tem um royalties fixo. Qual é a vantagem e desvantagem? Você tem um royalties fixo ou um royalties variável? O royalties variável é bem interessante no começo da operação. Principalmente quando o seu faturamento está baixo. Então se você tem lá, você começa no dia seguinte, você já tem um compromisso de pagar 1.200 fixo. Talvez vai pesar um pouco para você pagar essa despesa ou ter esse custo no começo da operação. Mas depois que você atinge ou você extrapola um determinado nível de faturamento, o royalties fixo começa a pesar menos percentualmente dentro da sua estrutura de custos. Então no começo pode ser muito ruim ou no começo não. Quando você tiver um faturamento baixo, pode ser ruim. Quando você tiver um faturamento alto, pode ser bom. Então é uma coisa que você tem que dosar. É um risco que você vai ter que tomar e você vai ter que decidir se isso vale a pena para você. Eu particularmente gosto mais do modelo de percentual do que sobre o fixo. Por quê? Porque o percentual, se você estiver faturando mais, você também vai estar ganhando mais. E consequentemente você vai dividir um percentual daquilo ali com o franqueador. O fixo, se você estiver indo mal ou só a região não estiver absorvendo esse tipo de produto ou serviço, vai pesar muito dentro da sua estrutura de custos. E aí pode até inviabilizar o seu negócio. A quarta franquia que eu trago hoje para vocês é a Magrecentro. Você já ouviu falar da Magrecentro, Tiburcio? Isso nunca me fala. É para quem quer emagrecer. Então estou precisando. Com preços acessíveis. Melhor ainda. Bom, vamos lá. Estão há 33 anos no mercado. Já atenderam mais de um milhão e meio de clientes. E tem mais de 150 unidades espalhadas em 21 estados brasileiros. Em 2013 eles conquistaram um prêmio internacional que é a melhor franquia do mundo na área de serviços. Em Florença, na Itália. Eles oferecem um suporte adicional ao franqueado de telemedicina. Que é o doutor lá, que é o franqueador, que ele fica dando suporte às biométricas nas unidades. E eles não cobram taxa de franquia. O investimento total é de 80 mil reais. O faturamento médio gira em torno anual. O faturamento médio anual gira em torno de 1 milhão de reais. E o prazo de retorno acontece de 6 a 12 meses. Então se você quer uma coisa diferente, ligada ao mercado de estética e a emagrecimento, pode ser uma boa opção para você. A quinta franquia que eu trago hoje para vocês é a Mahogany. Você deve ter ouvido falar da Mahogany ou ter visto essa marca nos shoppings por aí. Ele já tem mais de 200 lojas espalhadas no Brasil. Eles começaram a expansão por franquias em 2006. A foco da Mahogany é um produto de cosméticos de alto padrão com embalagens exclusivas diferenciadas. E também eles trabalham com matéria-prima fornecida por grandes casas de fragrâncias aí do mundo. Eles têm 5 modelos de negócio. Então tem lá o quiosque, loja super light, loja rua light, loja shopping light, plus e a store. O investimento total ele começa a partir de 75 mil reais no modelo quiosque e tem um faturamento médio de 24 mil reais. O retorno segundo o franqueador ele acontece em torno de 24 meses. Então se você quer um negócio de voltar da área de venda de produtos de cosméticos. Então o franqueado basicamente ele vai comprar e revender esse produto, a Mahogany pode ser uma opção para você. A sexta franquia que eu trago hoje para vocês é a Yes Cosmetics. A Yes Cosmetics ela já está em mais de 200 pontos de venda no Brasil. Ela é uma empresa de cosméticos que começou a partir do ano de 2000. No início ela tinha só 12 colônias e 12 cores de batons. Hoje já tem um mix bem mais amplo. E eles vendiam através de catálogo. E aí depois eles resolveram incrementar o mix e descendiram e expandiram através de franquias. Então como eu disse eles já tem mais de 200 pontos de venda espalhados aí no Brasil. Nós estamos falando de investimento total a partir de 105 mil reais a partir do modelo quiosque. Um retorno segundo o franqueador que acontece em torno de 18 a 24 meses. O royalties que eles cobram é de 30% sobre o valor da compra. Então presta atenção, é 30% do valor que você compra, não o valor que você vende. Lucratividade segundo o franqueador em torno de 15%. E a taxa de propaganda que gira em torno de 5% sobre o faturamento bruto. E aí, tá curtindo meu look aqui? Tá bonitão. Sabe onde que eu fiz esse look? Onde, velho? Na barbearia Lele Flash Power. Então se você quer saber a sétima opção que eu trago hoje pra vocês. Qual é, Timurso? Lele Flash Power. Lele Flash Power. Barbearia Lele Flash Power. Aí, Lele. Depois eu vou querer um corte de graça aí. Fazendo merchan de graça de novo. Bom, enfim. A barbearia Lele Flash Power nasceu na zona norte de São Paulo. E quem fundou foi o Lele. O Lele é um dos famosos aí do circuito de barbearias. Ele é uma pessoa bem conhecida, bem renomada. E que resolveu criar sua própria rede de barbearia. É um lugar bem bacana. Então, além de ter um trabalho bem específico com um trabalho técnico. Enfim, eles tem todo um trabalho lá de capacitação dos barbeiros. Ele é bem reconhecido por essa área técnica de dominar isso. Então, se você quer uma opção de franquias nessa área de barbearia. Pode ser uma boa opção pra você. Nós estamos falando do investimento total a partir de R$150 mil. Um royalties que ele cobra de 5% sobre o faturamento bruto. Uma lucratividade média em torno de 15%, 16%. E uma taxa de propaganda que eles cobram de 2% sobre o faturamento bruto. Como eu disse pra vocês, esse fundo de propaganda ele reverte pra você em termos de ações. Então, se você vai fazer uma ação de assessoria de imprensa pra poder fortalecer a marca. O site, melhorar as mídias sociais. Enfim, tudo isso. Toda essa verba ajuda a remunerar todos esses investimentos de marketing. Que o franqueador faz pra poder promover e divulgar a marca. Então, galera. A dica do dia é, novamente, converse com os franqueados e ex-franqueados. Eu falo isso de forma exaustiva. Porque esse é o melhor caminho pra você saber se, de fato, todas essas marcas. Todas as informações que eu passo pra vocês. De fato, elas acontecem na prática. Qual é a visão do outro lado? Qual é a visão das pessoas que já estão investindo nessas marcas? Então, procura, pesquisa. Olhe no Reclame Aqui. Olhe no Google Meu Negócio. Olhe no Facebook lá as estrelinhas. Procura na internet. Vê o que as pessoas, os consumidores estão falando das marcas. Então, busca mais informação. Não toma a decisão com base na opinião dos outros. Principalmente na opinião do vendedor de franquia. Você tem que ser egoísta. Você tem que olhar o seu umbigo. Ver o que faz sentido pra você. Porque quem vai ter que se dedicar pra que esse negócio dê dinheiro e tenha sucesso é você mesmo. Então, não ache que as coisas vão vir mastigadas. Vão cair no seu colo. Não. 90%, 95% do sucesso dessas franquias depende do seu esforço, do seu suor. Então, galera, se você quer saber mais dicas, mais informação, acompanha os vídeos. Toda quinta-feira às 11 horas eu te espero aqui, tá? Até o próximo vídeo. Um abraço. Um abraço. Um abraço.